Música Fala galera, hoje a gente tá aqui com esse bichinho maravilhoso, a borboleta olho de coruja, bem aqui no meu quintal, cara Eu tava almoçando ali, eu vi ela chegando e pousando aqui, esperei anoitecer mais pra ela cair de vez e eu poder gravar esse vídeo aí pra vocês É um bicho maravilhoso, maravilhoso, lindo, lindo demais Tem esse nome por causa desse olho, que parece um olho realmente de coruja, mas é pra parecer um olho de um animal maior É um mimetismo que funciona pra se livrar de predadores Mas um bicho olha esse olho aí e acha que em volta dele tem uma cabeça gigante, né Porque é um olho quase do tamanho do nosso Então olha o tamanho da nossa cabeça Então o cara chega, olha e fala, não vou mexer com esse bicho não, eu deixei ele quieto aí que eu vou seguir meu caminho E isso é uma forma dela se proteger Por dentro da asa tem essa coloração mais amarronzada com esse olho maravilhoso E por fora, quando ela bate a asa dá pra ver um azul, um azul maravilhoso, um azul brilhante, incrível, lindo demais E uma curiosidade desse azul é que mesmo ela morrendo meses, até anos depois, esse azul continua ali bem vivo É um animal que vive aí três meses apenas, apesar do tamanho, é uma das maiores borboletas do mundo Vive apenas três meses, cara É muito pouco, é muito pouco Mas geralmente a vida dos insetos, a parte alada é bem, é mais pra casa lamenta, né Então ele realmente vive bem pouquinho O horário dela de atividade É final do dia, iniciozinho do dia, final do dia Geralmente quem tá fazendo trilha e quando tá escurecendo vê esse bicho aqui Alguns pensam até que é morcego Mas esse bicho aqui com aquele voar bem tranquilão, bem de boa Maravilhoso A alimentação dela é frutas caídas, né A fruta tá caída lá, já descascada mais ou menos, né E aí ela vai usar proboscide, que é tipo um canudo que ela tem Que ela desenrola aquilo que é bem grande Fica passando ali E aí ela depois recolhe na hora de voar, então ela recolhe E se alimenta também de pezes de animais, né É uma alimentação bem, bem esquisita, mas Enfim, galera, o bicho é incrível Como eu falei, é uma das maiores borboletas do mundo Eu não sei se eu falei isso, mas é uma das maiores borboletas do mundo 18 centímetros, galera É muita coisa Olha a minha mão perto dela É muito grande, é muito grande 18 centímetros de as abertas, tá, galera É... Enfim, animal perfeito Uma das ameaças desse cara aqui É a caça pra servir de enfeite, cara Tem noção? Pega esse bicho, bota em quadrinho, bota em sei lá o que Para com isso, cara Deixa o bicho vivo Voando, cara Entendeu na natureza? Vai matar pra botar num pote Já tem pouco, cara A perda de habitat também desse cara Influencia muito aqui na morte desse cara Então... Vamos parar com isso, tá Eu não falei Mas é uma borboleta que pertence ao gênero cáligo Que é distribuída em toda a América do Sul Tem várias espécies Todas até bem parecidas A maioria é bem parecida uma com a outra E... Galera, é isso Que animal incrível No meu quintal De noite Que bicho maravilhoso Muito maravilhoso mesmo É muita honra Estar podendo gravar com um bicho desse Muita oportunidade Eu espero que vocês gostem E... Se inscrevam no canal E... Deixem um like aí no vídeo Pra eu saber que o... O meu trabalho tá sendo bacana pra vocês E se quiserem sempre receber Os vídeos e tal Que eu tô sempre postando Ativa o sininho Beleza? Que o YouTube tá reduzindo O nosso alcance Então se você quer receber Dá o like Ativa o sininho Beleza, galera? Abraço E... Mais uma vez Fiquem com esse animal Maravilhoso, cara Maravilhoso Agora eu vou tomar um café Maravilhoso 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 Obrigado.